Olá, bom dia, crianças. Vamos dar continuidade à nossa videoaula. Então, hoje, na nossa videoaula do primeiro ano, nós vamos dar continuidade aos My Pets, quer dizer, meus animais, meus bichinhos. Então, hoje nós iremos ver a continuidade do nosso livro. Hoje nós vamos lá para a página 84 do livro de inglês. Nós vimos também na videoaula passada o nome de alguns animais, é isso, no inglês. Como, por exemplo, nós vimos o peixe, que é o peixe, o dog, que é o cachorro, nós vimos o cat, que é o gato, o bird, que é o apagaio, e o bird, que é o pássaro. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa atividade de inglês do livro da página 84. Na nossa página 84, no livro de vocês, vocês irão ler e enumerar. Ou seja, vocês vão ler o nome dos desenhos e vão escrever a quantidade de cada um deles, certo? Vamos ouvir logo aqui o nome de cada um dos animais. O primeiro, peixe, que é o peixe. O segundo, dog. O próximo, cat, bird e bird. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a enumeração de cada um dos peixes. É, vocês vão estar colocando o número aí do lado, do quadrinho aí do lado. Na página 85, vocês vão circular correto. Onde estão os nomes na primeira sequência? E tem dois nomes. Tem o fish e tem o bird. Você vai olhar para a figura, qual é o animal que está indicando. Então, você vai circular o nome correto. O próximo, peixe ou cat. Esse animal é o peixe ou é o cat. Você vai circular o nome correto do animal, tá certo? Na nossa página 86, vocês vão escrever as quantidades de animais que vocês estão vendo aí na paisagem. Vocês vão contar quantos cat, quantos dogs, quantos peixe. Lembrando que o peixe é o papagaio, quantos beards, quantos pássaros, não é isso? E o fish é o peixe. Então, vocês vão ver a figura e vão contar a quantidade de cada um deles. E vão escrever um quadrinho aí do lado. Na nossa página 87, o que vocês vão fazer? Aqui nós temos seis dos animais de estimação mais populares do Brasil, né? Nós temos o fish, o burling. Esse burling aqui, gente, é o coelho. Nós temos o goldfish, né? Que é o peixe que vive lá dentro do mar. Nós temos a torce, que é a tartaruga. Nós temos o pinguem, né? Que é o pongo. Nós temos o sombro, que é uma ave canoura. Essa ave canoura aqui, ela é mais, ela é mediterrânea. É mais difícil vocês encontrarem ela. Então, aqui está o nome de alguns animais mais conhecidos do mundo. O que eu quero nessa página aqui? Nessa página 87, eu quero que vocês reescrevam o nome dos animais no caderno de caligrafia. Bom, na página 87, vocês vão reescrever no caderno de caligrafia. Ok? Então, vocês vão reescrever os outros animais no caderno de caligrafia de vocês. Tá certo? Então, o que nós temos de atividade para esse módulo? Nós temos a atividade da página 84 a 87. Certo, meninos? Então, nós temos essa atividade aí. Vocês fazem em casa com a ajuda do papai, da mamãe ou da tia de reforço. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente só vai dar uma pequena pincelada no nosso assunto e passar a seguinte. Certo? Porque até mesmo já está acabando o nosso assunto do livro, né? Isso de inglês. Então, depois nós vamos soltar a revisão das nossas datas comemorativas. Então, até a próxima videoaula. Bye, bye!